Música 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 Que isso cara? Vocês me enganaram Vocês me enganaram Quem chegou? Música Música Vocês são vindo da puta Música E aqui ó Música Música Que isso cara? Vocês são muito escrotos Caramba Não falta um mundo Música 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 Oi amor Ai, tá todo mundo aí Ai é, hashtag clandosempreio Música 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 Gente, que bom que vocês estão aqui Pra dividir comigo esse momento incrível De ver o aniversário surpresa do meu bifão Ele merecia, né? 30 anos Dia dos pais Terremoto Naufrágio Joelho fudido Merecia E agora a festa só vai começar Não esquece de dar like logo Porque daqui a pouco Eu vou tomar um suquinho Capaz de eu perder minha memória Então eu já peço logo Dá logo seu like Se inscreve logo Que numa próxima festa dessa Você podia ter aqui Música Música Gente, eu tô fazendo esse videozinho aqui ainda Porque eu estou em condições Mas eu queria dizer Que agora lavo minhas mãos como Pôncio Pilatos Vou me jogar nessa festa do bifão Porque parece que é minha Eu tô eufórica, alegre, feliz Com a felicidade dele A gente conseguiu reunir Muitos amigos da vida Da infância, do trabalho Agora já dessa época casado Do condomínio Então eu acho que Todo mundo que podia Que ama ele Assim como eu Está aqui Então agora a gente vai curtir a festa Vou falar de novo Já deu like? Ah, eu sabia que você já tinha Falado like E você já se inscreveu? Esqueceu de inscrever, né? Então vai lá e escreve Porque não adianta só o like O legal é fazer parte da tribo Beijo pra vocês Espero que vocês curtam Que tem muita coisa boa Que já aconteceu Que ainda vai acontecer Hashtag Scooby 30 Que vai vir fã Tchau 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 Obrigado.